Olá, eu sou Bruno Mota, guitarrista da banda Charlie, cover de Red Hot Chili Peppers. Eu escolhi trazer para vocês uma música do Red Hot que se chama Can't Stop, acho que a maioria deve conhecer. Escolhi ela porque ela começa com um riff bem marcante, com bastante influência de Jimi Hendrix e funk. Esse riff está baseado todo em cima da escala pentatônica, com uma nota a mais aqui, eu me oriento bastante por esse desenho de Mi menor, que é a tonalidade da música. Enquanto a gente tem essa nota que varia... Que seriam as notas Mi, Ré, Si e Dó. A gente tem um outro lick que fica se repetindo enquanto essas notas na parte mais grave da guitarra se alternam, não é? Então o lick na parte aguda seria... Então eu tenho Mi... Sempre com esse padrão... E se repete, então tudo junto. Mi... Ré... Si... Dó... E se repete. Música Desse jeito vai faltar uma coisa muito importante que é a palheta percursiva. Ela não para, o tempo inteiro ela vai ficar... Dividindo a pulsação por quatro. Você tem um pulso que seria o andamento da música, né? Um... Dois... Três... Quatro... E você divide esse pulso por quatro. Um... Dois... Três... Quatro... Um... Dois... Três... Daí vem a influência do funk. A divisão rítmica por quatro. Aqui. Enquanto a gente vai ter de... Usar a mão esquerda para abafar as notas. Dá para você perceber que... Eu estou batendo todas as notas... Mas só vai sair uma nota. Música Esse riff está no disco Stadium Arcadium, que seria um dos álbuns mais importantes do Red Hot Chili Peppers. Ele é o terceiro álbum a partir da volta do John Frustianti, que saiu logo depois do Blood Sugar Sex Magic, retorna em... No Californication, lança o Californication, lança o By The Way e lança o Stadium Arcadium. Seria o ápice da banda em termos de produção e criatividade e criatividade artística. Para mim ele é importante por causa das características que essa música consegue agregar nela, trazendo referências da fase mais antiga da banda, da fase do Blood Sugar, que é a fase que eles têm uma ligação muito intensa com o funk. É... E tem alguns trechos mais melódicos também que lembram, por exemplo, o refrão dessa música lembra muito parte do Californication e do By The Way, que já é um período mais melódico da banda. E só da banda escolher isso como música de abertura em 99% dos shows já deixa ela muito importante para toda a carreira, né? Isso deve ter uns 10, 15 anos que eles vêm fazendo isso. Música 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 Música